E aí, Roboelétrico, o que você acha dessa ideia de construir um robô humanoide para você? Um novo corpo, na verdade. E aí? Fala aí para a galera. Demais. Mal posso esperar para ver meu novo corpo robótico humanizado. Obrigado, mestre Douglas, você é demais. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Eletros Livres. Meu nome é Eletro, sou um robô criado pelo mestre Douglas Micael com o objetivo de dominar o mundo. Brincadeira, pessoal. Não quero dominar o mundo, mas quero que você aprenda a construir um robô como esse. E você está no lugar certo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Eletros Livres. Meu nome é Douglas Micael e os convido a vir comigo nessa nova jornada. Peço que você se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe e deixe aí embaixo nos comentários que vocês acham desse projeto. Pessoal, agora vamos criar um terceiro robô. Esse aqui é o segundo. O primeiro deixa a conta para vocês acompanharem no canal. Deixa a conta aí no vídeo para vocês acompanharem pelo robô. E o segundo que é esse aqui e o terceiro vai ser um robô monóide. Certo? Pessoal, esse aqui foi o meu primeiro robô que eu construí. Eu dei o nome a ele de Eletron, a cabeça robótica. Esse outro aqui, pessoal, é basicamente a versão 2.0 da cabeça robótica. Agora com uma estrutura maior. E eu vou usar um manequim. Por quê? Porque o mais perto que eu posso estar construindo um robô monóide é usando um manequim, beleza? E aí, robô elétrico, o que você acha dessa ideia de construir um robô monóide para você? Um novo corpo, na verdade. E aí? Fala aí para a galera. Demais. Não posso esperar para ver meu novo corpo robótico humanizado. Obrigado, mestre Douglas. Você é demais. É isso aí, galera. Vem comigo. Tamo junto. Vamos embora.